A minha fala, então, chama-se Por um governo ou outro, Michel Foucault e a inservidão voluntária. Esse termo, inservidão voluntária, ele é tirado de um texto do Foucault, que é A Crítica, um texto de 78, e é justamente, eu vou falar sobre a referência desse termo servidão voluntária, que é do Laboetti, que escreve o livro chamado Servidão Voluntária. E eu vou trazer essa reflexão para uma questão que o Foucault traz, que é a ideia do diagnóstico do presente. Então, eu estou muito refletindo sobre essa questão do diagnóstico do presente, que é o que significa esse diagnóstico do presente em termos conceituais. Então, em termos conceituais, que eu até já fiz o convite das pessoas, que eu estou desenvolvendo esse grupo de estudos que se chama Michel Foucault, o diagnóstico do presente, que eu até falei para as pessoas que quiserem participar, que quiserem entrar no grupo, apresentar seus trabalhos, vi que tem várias pessoas que pesquisam, que são de pós-graduação, elas podem entrar no grupo e apresentarem seus trabalhos também, que é justamente um grupo de apresentações e debates. E essa ideia de diagnóstico do presente é uma coisa que eu tenho trabalhado muito para pensar o próprio Brasil. Então, assim, falando um pouco da minha formação, a minha primeira graduação, ela foi em história, o meu mestrado foi em história do Brasil, e o meu doutorado está sendo em filosofia, né? Eu estou terminando o doutorado agora, espero terminar esse ano. E aí, a filosofia, ela traz essa perspectiva teórica, conceitual, para a gente pensar a nossa realidade. Então, de alguma maneira, os filósofos, eles pensaram a realidade a partir desse espanto, desse incômodo com o mundo, e a partir desse incômodo é que as reflexões filosóficas surgem como uma tentativa, então, de responder a esse mundo. E a ideia do diagnóstico Foucaultiano, ou seja, o diagnosticar o presente, é o que ele vai chamar, né? Diagnosticar é criar significação ao que é visível, mas que por estarmos tão próximos, não conseguimos enxergar com clareza, possibilitando a interrogação das relações de força que nos perpassam e provocando a reflexão de todas as ficções históricas nas quais nos inserimos. Logo, o diagnóstico tem como meta fazer emergir o que estar tão próximo, tão imediato, tão intimamente ligado a nós, e que exatamente por isso não o vemos. Então, essa ideia de estar tão próximo, tão evidente, mas ao mesmo tempo não é evidente, é que é a ideia do diagnóstico. Eu vou fazer uma fala aqui, muito voltada para a questão da desigualdade social, que é uma coisa que as pessoas às vezes falam, e parece que de fato não representam. Então, o Foucault faz essa conversa com várias áreas, e acho que talvez a área que eu esteja mais dialogando no momento seria com a economia, com os dados estatísticos, e como esses dados podem nos trazer uma reflexão sobre a nossa realidade. Então, eu queria que vocês prestassem atenção nos dados, que é como o Paul Venn fala, que é essa ideia da arqueologia também, que a arqueologia tem o objetivo de fazer um balanço desmistificador da realidade, possibilitando uma nova relação com o mundo que nos cerca. Então, é esse balanço desmistificador, é olhar para os dados estatísticos, é olhar para a nossa realidade, é entender onde o Brasil está nesse contexto macro, no contexto macroeconômico, no contexto mundial, e ao mesmo tempo olhar para a gente, olhar para as nossas diferenças internas. Então, eu que estou aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro, olhar para a nossa realidade, entender o que é essa desigualdade, entender a nossa realidade a partir de dados estatísticos, isso faz com que a gente possa refletir melhor sobre nós mesmos e sobre o presente, e entender melhor o que nós passamos. Bom, o primeiro evento que eu fiz, como eu falei para vocês, foi o workshop do Michel Foucault, Diagnóstico do Presente. Ele está aqui no canal, na íntegra, e a minha fala focou muito na questão do Brasil, da desigualdade social. Trazendo dados estatísticos, que é justamente o que eu tenho dialogado muito, com o campo da economia, com os dados estatísticos, você consegue, então, perceber um pouco a nossa realidade. E aí, você tem aqui, a parcela dos 10% mais ricos concentra 41,9% da renda total do país, e a parcela do 1% mais rico concentra 28,3% da renda. Então, só essa primeira, dado da desigualdade social, que o Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo, tende, então, pense na quantidade de países que existem no mundo. Nós somos o sétimo país mais desigual do mundo. A gente tem uma população de super-ricos, e 1% desses super-ricos já concentra 28,3% da renda. Então, olha esse contexto de desigualdade social, e, é claro, esse contexto de desigualdade social incide muito mais sobre a questão racial e a questão de gênero. Então, a questão racial, você tem aqui dados estatísticos, 65% dos detentos são negros, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. Você tem uma taxa de desemprego maior entre as mulheres negras no Brasil, que é o dobro do verificado entre homens negros, entre homens brancos, aliás. E aí, você tem também um outro dado que é muito significativo do Ministério de Desenvolvimento Regional sobre a rede de esgoto. Então, você tem a rede de esgoto, ou seja, o encanamento, somente alcançando o equivalente a 53,2% da população. Então, a gente tem 46,8% da população, quase a metade da população, sem rede de esgoto. Essa é a nossa realidade brasileira. Então, falar da nossa realidade brasileira é falar em dados de desigualdade. E aí, às vezes, as pessoas falam muito sobre democracia, sobre inclusão, e como nós somos um país tão desigual, como nós somos um país que... Existe uma elite, uma elite que concentra esse dinheiro, que concentra essa renda, e essa renda não é distribuída. E como a maioria da população, você tem quase a metade da população sem rede de esgoto. Então, como é que a gente está falando? E aí, aqui, nós somos agora 240 pessoas. Nós estamos falando para um nicho de pessoas que têm acesso a ensino superior, que têm educação, que têm a possibilidade de fazer um mestrado, um doutorado. A gente tem que entender de onde, de que lugar a gente fala. E aí, quando eu falei de juntar uma rede, formar uma rede de resistência, é porque a gente precisa também levar essa informação para mais gente, saindo do nosso nicho, saindo do nosso lugar, que é um lugar muito confortável. A gente está falando para iguais. O difícil é você levar isso para quem não tem a tal da escolé, que é justamente esse ócio produtivo que os gregos tanto falavam. Então, a educação é privilégio. E no Brasil, a educação continua sendo privilégio, sim, de uma minoria da população. E aí, quando a gente está num regime democrático, em que quem vota e que decide é a maioria, quando você não tem a maioria da população que tem acesso nem à rede de esgoto, é impossível que o Brasil consiga melhorar essa situação. Então, realmente, você tem um problema gravíssimo. E quem são esses super ricos? Quem são essas pessoas que, olhando de perto, são as pessoas que têm um dinheiro enorme. E aí, trazendo dados de novo, dados estatísticos, vocês têm 5 bilionários brasileiros têm um patrimônio equivalente ao que tem metade mais pobre da população do país, revelou o relatório da Oxfam. Então, nós somos 209 milhões de habitantes. Dentro desses 209 milhões de habitantes, existem 5 pessoas que têm o mesmo que os 100 milhões de brasileiros. Então, você tem lá os empresários, e aí são setores de bancos, gestoras financeiras. Essas mesmas 5 pessoas têm o mesmo dinheiro equivalente a 100 milhões de brasileiros. Então, essa é a desigualdade brasileira. As 5 pessoas têm a mesma quantidade de patrimônio que 5 milhões de brasileiros. Então, essa desigualdade, esse dado, ele é espantoso. E essa ideia da filosofia que fala dos espantos, é preciso que a gente se espante com isso, é preciso que a gente fale disso. E que isso se torne evidente, porque você não vai ver os grandes canais de comunicação, você não vai ver a Rede Globo falando sobre isso, porque não é de interesse dela. Então, é importante entender o lugar de cada pessoa, o lugar de cada instituição. Então, as televisões, os grandes grupos corporativos, eles justamente estão vinculados a esses empresários, a essas pessoas que têm muito dinheiro. São essas pessoas que estão ali pagando propaganda para veicularem os seus negócios ali dentro de uma outra empresa que também tem as suas ambições. Então, cada lugar, cada setor da sociedade, ela tem seus interesses. E a gente tem que entender esse campo político a partir do campo dos conflitos, dos interesses, que é aquilo que o Tiago tinha levantado. A ideia da política provocou essa agonística, esse campo dos conflitos. Mas esse campo da política, esse campo da decisão, no Brasil, principalmente, tendo em vista que nós somos o país mais desigual do mundo, ele é dominado por uma pequena população, uma pequena parcela da população que não chega, às vezes, a ser nem 1% de tão poucos que são que controlam tudo, que controlam e que se relacionam com os campos políticos de formação de leis, de formação de todas as instituições. Então, tem um termo do Rancière que se chama Estado Oligárquico de Direito. Não vivemos uma democracia, nós vivemos um Estado Oligárquico de Direito. Ou seja, uma oligarquia. Nós não vivemos uma democracia, porque é uma oligarquia. É justamente os grandes latifundiários, os banqueiros, são os empresários da educação, os empresários da saúde. São essas pessoas que formam o nosso parlamento, são essas pessoas que decidem as regras e as leis. E isso é um campo político que essas pessoas se formam. E essas pessoas estão ali não para votarem, decidirem em prol de todos e do bem de todos. Elas votam e decidem em prol dos seus próprios interesses. Então, o empresário da educação vai querer o quê? Vai querer privatizações, para justamente, como privatiza as universidades públicas, eles fazem com que as pessoas paguem por educação. Então, a ideia da expansão do ensino superior não é expandir o ensino superior para que haja mais universidades públicas gratuitas e de qualidade. Não é esse o projeto de um governo neoliberal, como a gente tem hoje o governo neoliberal com Paulo Guedes. Esse não é o projeto desse governo. Isso tem que ficar claro para as pessoas. Por que a saúde pública não funciona? Por que o SUS não funciona? Por que foi feita uma escolha de fazer o hospital de campanha, que é um hospital provisório? É justamente para não deixar um legado para o futuro, para que as pessoas venham a necessitar pagar de novo por plano de saúde. Então, não se tem uma vontade pública de que isso funcione, porque é um projeto de privatização para que entre nesses setores empresários da educação, empresários da saúde, vendendo planos de saúde. Então, a saúde e a educação pública, elas não funcionam, porque é o interesse desses grupos que estão ali ligados ao governo, que isso não funcione. Se você olhar as estatísticas de quem está no ensino público, só tem 25% dos alunos no ensino superior nas universidades públicas. Nós somos minorias. Nós somos minorias na universidade pública. E por isso é tão importante, sendo minoria nas universidades públicas, a gente então consiga fazer com que a reflexão, com que o trabalho de pesquisa, chegue em mais pessoas. É por isso que eu estou criando um grupo de pesquisas aberto para todas as pessoas das universidades privadas também, que queiram participar, que queiram discutir, que queiram aprender, porque nós vivemos numa democracia. E a democracia é justamente o voto da maioria. E quando a gente tem uma maioria excluída, excluída da educação, excluída da rede de esgoto, excluída do saneamento básico, é impossível mudar a situação em que nós estamos. Então, por isso, é tão necessário que aqui tem 250 pessoas que conhecem mais duas, três, quatro pessoas. Passam com que isso chegue em mais pessoas. A gente precisa sair do nosso nicho. A gente precisa conversar com outras pessoas que não têm a escolé que a gente teve. Nós somos privilegiados. Eu sou privilegiada de estar terminando um doutorado em filosofia, de ter tido tempo de estudar. E isso eu agradeço muito à minha mãe, muito de ter trabalhado para que eu pudesse me dedicar a estudar. Então, a gente tem que entender que tipo de relação se estabelece para que alguns estudem e outros trabalhem. Então, isso é muito importante entender o nosso lugar, o nosso lugar social, né? Bom, temos aqui num período agora de pandemia entre 18 de março e 12 de julho o patrimônio dos super ricos, aquelas cinco pessoas e aqueles 0,01%, eles aumentaram em 34 bilhões durante a pandemia. Então, o segundo relatório da Oxford, né? Entre 18 de março desse ano, agora, até 12 de julho, o patrimônio de 42 bilionários do Brasil passou de 123 bilhões para 157 bilhões. E a gente tem a possibilidade, então, que a pandemia do coronavírus já deixou 41 milhões de desempregados e o Banco Mundial estima que 50 milhões de latinos americanos cairão abaixo da linha da pobreza este ano. Então, a gente tem 42, 42 pessoas, não é nem 100 pessoas, são 42 bilionários, 42 pessoas lucraram 34 bilhões, enquanto a gente tem 50 milhões de latinos que poderão ir à linha abaixo da pobreza, ou seja, ficarão abaixo da linha da pobreza, e 41 milhões já estão desempregados. Essa é a realidade do Brasil. Bom, e aí você tem, então, o Laboetti. O Laboetti escreve um livro chamado O Discurso da Servidão Voluntária ou O Contra Um. E aí, alguma das perguntas que o Laboetti se faz é por que o povo se deixa dominar? Por que a gente aceita uma desigualdade dessa? Por que a gente não se revolta? De onde vem essa vontade de servir? Por que as pessoas rejeitam a sua liberdade desejam a submissão? Elas se submetem ao tirano? Ao tirano que ele chama é o monarca que faz justamente essa grande desigualdade. Porque, olhando a nossa realidade, por que as pessoas não se revoltam contra os 42 bilionários que lucraram enquanto você tem 51 milhões, 41 milhões de pessoas desempregadas? Por que a gente aceita isso? Por que a gente acha normal? Por que a gente não se revolta? Por que as pessoas querem servir, aceitam servir e legitimam essa forma de governo que nós temos? Então, uma das respostas que o Laboete dá a essa situação de desigualdade, essa situação de quase 50 milhões de pessoas irem para baixo da linha da pobreza, é a mesma situação que a gente vive aqui no Brasil. Só que parece que não é tão drástico assim, parece que não é tão próximo da gente, mas é próximo da gente. A violência, principalmente, eu falo de uma cidade do Rio de Janeiro, a violência do Rio de Janeiro ela é absurda. Então, é muito próximo da gente a pobreza, a miséria, é muito próximo. E por mais que você esteja nas classes médias, isso é possível de se atingir a todo e qualquer momento. Bom, e aí o Laboete escreve esse livro do discurso da servidão voluntária, olha só, é uma servidão voluntária. Voluntariamente, as pessoas desejam a servidão. E ele vai dizer, quem dá braços e pernas ao tirano é a própria população, é a própria população que quer essa dominação. A servidão é uma demanda genuína da população. A tirania, ela é proveitosa para muitos que a legitimam, que a legitimam porque também desejam ser pequenos tiranetes. Então, ele vai dizer, as pessoas querem, querem a desigualdade porque um dia elas sonham em ser o bilionário, elas sonham em ser o cara que vai mandar em todo mundo, elas sonham em ser o cara que tem a mansão e que tem todo o dinheiro. E aí ele vai falar, o nome do um encanta, o príncipe, o fantasma. Então, você tem essa coisa das pessoas quererem essa desigualdade e achando que um dia elas podem estar ali. Só que aí a gente, de novo, vai para as estatísticas, de novo a gente pode ir para as estatísticas e falar, será possível a gente um dia ser o bilionário? Será que eu um dia da classe média posso vir a ser milionário? E eu já estou muito melhor do que muita gente que é da classe mais baixa que até, assim, essa aqui é uma outra estatística muito importante, que o Brasil é o segundo pior em mobilidade social no ranking de 30 países. Ou seja, dentro aqui da América Latina, a gente está na mesma posição dos países da África do Sul e perde aqui, a gente só perde para a Colômbia. Ou seja, na América Latina o Brasil é um dos piores só perdendo para a Colômbia. E aqui, de acordo com o estudo o elevador social está quebrado, como promover mobilidade social, seriam necessárias nove gerações para que os descendentes de um brasileiro entre os 10% mais pobres atingissem o nível médio de rendimento do país. Estimativa é a mesma da África do Sul, só perde para a Colômbia, onde o período de ascensão levaria 11 gerações. Então, a gente tem essa estatística da mobilidade social, ou seja, quase uma extratificação social, e ao mesmo tempo a gente deseja e a gente legitima essa forma de governo que está hoje presente, que seria uma forma de governo oligárquica, uma forma de governo que é um governo que é totalmente inacessível, totalmente um modo de governo que governa para uma minoria, uma minoria mesmo. e aí você tem o problema da tributação. Então, os brasileiros mais ricos são os que pagam mais, os brasileiros mais ricos não são os que pagam mais impostos por tributar mais o consumo do que a renda. O sistema de imposto brasileiro cria distorções. Essa é uma notícia, então, do Globo. E aí você tem aqui a Receita Federal. Eu botei aqui do site da Receita Federal, quem quiser consultar a carga tributária do Brasil. A gente tem uma carga tributária abaixo da média da OCDE, então você tem aqui a média da OCDE entre 34,2% e o Brasil tributa teoricamente abaixo do que tributaria se a média da OCDE. Mas em compensação, qual é a nossa forma de tributação? A nossa forma de tributação, de novo, é que a média da OCDE está aqui em cima e a do Brasil está aqui embaixo. Então, a nossa forma de tributação não é a forma de tributação mais indicada como se indica se a média da OCDE. O Brasil não tributa lucros sobre dividendos, por exemplo, e isso só é adotado em países como a Estônia, ou seja, só o Brasil e a Estônia não tributam dividendos. E segundo o IPEA, tributar lucro e dividendos pode gerar um lucro de 39 bilhões e reduzir a desigualdade. Ou seja, a média da OCDE está em 11,4% de tributação em cima de lucros e dividendos. O Brasil está em 7, o Brasil está aqui embaixo. Então, quem tem mais dinheiro do Brasil ele é menos tributado porque justamente o dinheiro que está sendo rendido em lucros, em ações na Bolsa de Valores, esse dinheiro ele não é tributado no Brasil. Então, por isso também o rico paga menos impostos do que nós da classe média. Até podemos ter dinheiro na Bolsa de Valores, mas as pessoas que são bilionárias elas ganham muito mais e lucram muito mais e esse dinheiro não é tributado. E só o Brasil e a Estônia não tributam dividendos. Então, aquele papo também se o Brasil começar a tributar dividendos as pessoas vão tirar dinheiro do Brasil e ir para outro lugar. Moça, vão ter a Estônia como opção para ir para outro lugar porque nenhum outro país no mundo não tributa dividendos. Então, esse é um problema muito grande da forma de tributação. Além disso, a gente também se for olhar aqui sobre propriedades o Brasil também está abaixo da média da OCDE sobre propriedades, ou seja, sobre importo em cima de propriedades que também cairia sobre impostos em cima dos mais ricos. Bom, e aí, onde o Brasil está aqui em cima? Está vendo em verde o Brasil aqui em cima? O Brasil está justamente em cima dos países da média da OCDE, a média da OCDE está aqui embaixo, sobre bens e serviços, que é justamente o imposto em cima de todos os produtos que a gente compra. E aí, o produto, pode ser o arroz, feijão, pode ser qualquer tipo de produto que tem imposto embutido. E essa é a pior maneira de tributar porque faz com que a pessoa mais pobre ou a pessoa mais rica, todas elas estão pagando o mesmo imposto. Então, não é uma forma de tributação justa ser um imposto em cima sobre bens e serviços, porque justamente faz com que haja essa distorção na hora da tributação. Então, as pessoas mais pobres, elas são as que pagam mais impostos, porque a maioria dos nossos impostos estão em cima de bens e serviços, e menos em cima sobre lucro, sobre patrimônio, que é justamente o lugar em que poderia se tributar as pessoas mais ricas e gerar mais renda para que isso fosse revestido em um investimento em educação, saúde, ou o que seja. Mas a forma como o Brasil escolhe tributar já mostra muito quem é que promove essas leis, quem é que faz essas leis, as pessoas mais ricas, é a elite que está no poder. E essa elite que está no poder, ela não vai fazer uma lei que faz mal a si própria, ela faz uma lei que beneficia ela. Então, os dividendos no Brasil, eles não são taxados porque você tem uma elite no Brasil que tem dinheiro na Bolsa de Valores e que não quer ser taxada em dividendos, porque é onde está a maior parte da sua fortuna e onde está a maior parte dos lucros. Então, é por isso que as leis da taxação de dividendos não vão para frente. Bom, então, aqui você tem a peculiaridade, então, do Brasil, aqui em cima, na taxação de bens e serviços, e aqui você tem a média da OCDE, mostrando, então, que o Brasil está acima da média da OCDE e é onde o Brasil poderia estar mais próximo da média da OCDE e o Brasil não está. Então, essa forma de tributação no Brasil é uma forma de tributação muito problemática. Bom, então, voltando à questão teórica, que Michel Foucault e a crítica e a atitude crítica, ele escreve esse texto à crítica em 78 e aí ele fala como não ser conduzido, como não aceitar ser governado, não por esses meios, não para esses fins. E aí, no Segurança Território e População, ele fala nunca se governa uma estrutura política. Quem é governado são sempre pessoas, são homens, são indivíduos ou coletividades. Nós somos governados e o que se governa são pessoas, são indivíduos. Como a gente aceita ser governado desta maneira? Por que nós aceitamos ser governados desta maneira? E aí você abre as grandes mídias que é o que forma a nossa subjetividade também. Então, a nossa formação de subjetividade, o governo não é algo separado da gente, a gente quer aquele governo, a gente legitima aquele governo. Se alguém falar vamos acabar com esse governo, as pessoas falam assim não, calma, espera aí, esse governo é um governo que eu quero também, as pessoas querem o governo. Mas, é você entender que tipo de governo está acontecendo para você entender se você quer ser conduzido desta maneira ou você quer outra coisa. Então, essa é a importância da atitude crítica, é você poder refletir criticamente que tipo de governo você quer, qual é a forma de governo que você quer ser conduzido. E aí, a Judith Butler, ela lê esse texto do Foucault, de 78, que é a crítica, e ela faz um ensaio chamado Ensaio sobre a Virtude de Foucault, o que é a crítica, um ensaio sobre a Virtude de Foucault. E aí, ela vai falar crítica como virtude. Então, essa atitude crítica, que é muito o que o Platão já falava, a ideia de uma vida refletida é a única que vale a pena ser vivida. Então, essa atitude crítica, essa ideia da vida refletida, a ideia da filosofia, como a forma de olhar para o mundo criticamente, então, Deleuze vai falar muito que a filosofia entristece, entristece porque você vê a realidade, entristece porque você olha a realidade, a realidade te espanta, e você fala por que as pessoas aceitam essa forma de dominação, por que isso acontece, por que ninguém faz nada. e aí, como é interessante que é preciso ter uma mudança epistemológica, porque a mudança política passa para uma mudança de pensamento, é preciso que as pessoas pensem e queiram outras formas de governo, não queiram mais essa forma de governo, e para que as pessoas não queiram essa forma de governo, é preciso que haja uma mudança de pensamento, episteme, conhecimento, então, é preciso que as pessoas tenham essa mudança de pensamento. então, essa atitude crítica é justamente essa atitude de colocar em prática essa forma de insurreição, né, e aí, o Foucault, né, e o nome da minha fala é por um governo ou outro, e aí ele vai dizer, né, como não ser mais governado desta maneira, a ideia do acontecimento, e acho que em algum momento na história, como, por exemplo, você tem a Revolução Francesa, você tem os reis, o rei, né, sendo guilhotinado em praça pública, porque você tem uma mudança epistemológica, uma mudança ética, uma mudança política, uma mudança estética, todas elas estão juntas para surgir essa insurreição, essa revolta, esse movimento contra isso, e aí a crítica, né, citando Foucault, a crítica é o movimento pelo qual o sujeito se dá o direito de interrogar a verdade sobre seus efeitos de poder e o poder sobre seus discursos de verdade, a crítica sem ser a arte da inservidão voluntária, da indocilidade refletida, ou seja, o que o Laboetti disse, né, que existe uma servidão voluntária, uma vontade de servir, porque existe uma vontade de ser tiranete, de ser um tirano, um pequeno tirano, o Foucault vai dizer é preciso que a gente desconstrua em nós, né, se destitua dessa vontade de ser o tirano para, então, internalizar essa vontade e se resubjetivar com essa vontade dessa inservidão voluntária, não queremos mais essa servidão, é preciso essa arte da inservidão, essa indocilidade, não somos mais corpos dóceis, nós somos corpos indóceis, é uma indocilidade refletida, e aí refletida uma menção, então, a Platão, né, com a vida refletida, é a única vida que vale a pena ser vivida, com a ideia de corpos dóceis do Foucault, que ele vai dizer que a disciplina produz corpos dóceis, a disciplina através da educação, através, uma educação que não é uma educação libertadora, né, é uma educação que continua com as mesmas normas da sociedade, com a moral, a televisão, as grandes mídias que representam os interesses desses grandes grupos econômicos, então, tudo isso nos forma enquanto sujeito e como é preciso se desfazer disso, como é preciso adquirir uma atitude crítica, com os valores que nós temos, com o mundo que nós vemos, então, essa atitude crítica é essa indocilidade, não queremos ser corpos dóceis, queremos encontrar essa indocilidade, mas para isso, no mundo da democracia, do demos, do povo, quem vota é a maioria, é preciso que a gente expanda esse pensamento, é preciso que a gente chegue mais gente, que a gente consiga sair do nosso nicho, porque as bolhas sociais, elas são nichos que a gente só reproduz e só vê aquilo que a gente concorda e as pessoas que discordam da gente são justamente essas pessoas que você tem que conversar e aí você pensa, o grande nome da filosofia é Sócrates, o Sócrates conversava com qualquer pessoa na rua, pessoas que discordavam dele e a gente perdeu essa capacidade de conversar com o outro, de entender o outro e por isso é tão importante que vocês que estão aí, tem 240 pessoas, vocês precisam compartilhar isso, vocês precisam criar mais canais no YouTube ou fazer qualquer outra coisa, conversar com as pessoas, sair do seu nicho, você que é acadêmico, que só escreve artigos, é preciso que a gente chegue mais gente por vários meios, não só por artigos, porque a população brasileira também é uma população que menos lê, então às vezes escrever um artigo não é uma forma de chegar nas pessoas e a gente só muda o jogo político, que é um jogo das relações de força, das relações de poder, quando a gente alcança a maioria, ou seja, nós somos minorias e eu sou minoria, uma minoria que é atingida, profissão de professor, ela é muito problemática no Brasil, o ex-ministro da Educação falou que se você quiser estudar filosofia e sociologia que vai procurar uma particular e vai pagar por isso, justamente porque a filosofia é uma posição crítica, é uma posição crítica ao que existe, ao mundo, a realidade e nós nunca seremos talvez muito incentivadas pelo governo a existir, porque o nosso discurso ele é destrutivo, é preciso destruir primeiro para criar, então a gente tem uma atitude destrutiva, crítica, sim, a crítica ela é destrutiva para poder reconstruir, é preciso destruir para construir. Bom, e aí para só não ficar com a questão pessimista, a gente tem vários projetos de pessoas que estão lutando por formas de governos diferentes, por formas de tributações diferentes, você tem então essa iniciativa, esse projeto de tributação dos super ricos, que foi uma iniciativa de auditores fiscais pela democracia, Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal, bom, tem aqui todo mundo, senão vou ficar falando, meu tempo já está acabando, mas essas pessoas criaram, então, eu coloquei aí na descrição do vídeo o site dessa plataforma, que é a Plataforma Política Social, que eles têm um projeto, então, uma proposta de tributação, uma proposta de reforma tributária para tributar os super ricos e uma das propostas que eles fizeram é que todas as pessoas enviassem um e-mail para o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e para o Agnaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária, podendo anexar, a proposta deles, que é a proposta, então, dessa taxação dos super ricos, é uma proposta que está em PDF, vocês podem entrar no site deles, baixar o PDF, ler a proposta, e a proposta, o que significa essa proposta? Tributar os ricos para enfrentar a crise. Então, o imposto sobre grandes fortunas incide sobre patrimônios superiores a 10 milhões, ou seja, quando a gente está falando em aumentar os tributos, não é aumentar o tributo para você que já está pagando imposto máximo de quem ganha 5 mil reais, ou seja, o cara que ganha 5 mil reais paga a mesma proporção de impostos do que uma pessoa que ganha milhões, do que os bilionários brasileiros, do que aqueles 42 bilionários brasileiros, proporcionalmente, quem ganha 5 mil reais ou quem ganha bilhões, estão pagando a mesma quantidade de imposto. Então, o que essa proposta quer dizer, quer fazer, é que justamente haja uma incidência de impostos em cima da população de 0,028% da população, não chega nem a ser 1% da população que tem renda de 10 milhões. Então, essa proposta de governo incide impostos sobre grandes fortunas, não é você da classe média. Se você está aqui e tem um patrimônio de 10 milhões, aí é com você que a gente está falando, que eu estou falando. Mas, se você não tem 10 milhões na sua conta, se você não tem um patrimônio de 10 milhões, não é sobre você. Então, essa proposta de governo, essa proposta de reforma tributária, ela vai incidir sobre 0,028% da população brasileira e tende a gerar 292 bilhões. Então, por mais que para essa população ser taxado não vai significar um empobrecimento, mas, ao mesmo tempo, vai gerar um valor aproximado de 292 bilhões. Então, isso é receita que poderia ser usada em saúde, educação, poderia ser usada de várias maneiras. O governo só fala não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas o primeiro auxílio emergencial que o governo deu foi para os bancos de 1,2 trilhão. Então, ele deu 1,2 trilhão para bancos, para ajudar bancos a salvar, muitas vezes, títulos podres, ou seja, aqueles títulos que os bancos compram e que, mesmo assim, eles querem ajuda do governo quando precisam. Então, é Estado mínimo até que precisa de ajuda. Então, isso acontece no Brasil e isso está acontecendo na nossa cara. Então, é preciso que a gente se revolte, é preciso que a gente entenda isso. a Oxford, que é justamente essa organização da sociedade civil brasileira criada em 2014 para a contribuição de um Brasil mais justo e sustentável. Então, ela é essa organização e ela faz vários relatórios, depois vocês podem entrar no site da Oxford, tem várias coisas super interessantes lá. E aí, ela propõe essas 10 ações urgentes contra a desigualdade no Brasil. Primeiro, enfrentar o racismo, então a gente viu que existe uma desigualdade social, mas a desigualdade afeta muito pela questão de raça e a questão de gênero. Equilibrar o sistema tributário é a segunda coisa que o relatório da Oxford fala, é preciso fazer reforma tributária, é preciso tributar os mais ricos, é preciso que a gente saia dessa tributação em cima de bens e serviços, porque todo mundo está pagando a conta e os serviços não são revertidos. A gente paga muito alto os impostos e esses impostos não são revertidos. É preciso promover a oferta de trabalho e os lugares que mais geram trabalho são os setores de serviços, que são os setores que têm menos incentivos fiscais e os lugares que têm mais incentivos fiscais são os lugares que geram menos emprego. Então, é preciso equilibrar essa conta. É preciso revogar a emenda de teto de gastos, que essa emenda de teto de gastos congelou o gasto em saúde e educação. Então, é preciso revogar isso. É preciso enfrentar a discriminação contra as mulheres. Então, na hora do emprego, na hora de empregar, homens são muito mais empregados do que mulheres. Então, homens brancos, principalmente, são muito mais empregados do que mulheres. Então, existe uma diferenciação também que provoca uma desigualdade social. Tributar lucros, dividendos e heranças. Então, aí, o sexto da posição do relatório da Oxford é a tributação de lucros e dividendos, porque isso acontece em todos os países do mundo, menos no Brasil e na Estônia. Então, não é possível que aqui um país tão desigual como o nosso, não vai ter tributação em cima de grandes fortunas. É preciso investir, combater a concentração de terras. O Brasil é um dos países que mais tem latifundiários, um país territorial como a gente tem e tem um problema do MST, de gente sem terra no Brasil, da luta sem terra. Então, isso é um absurdo num país territorial, num país gigantesco, continental como o nosso. Investir em saúde e educação, melhorar a qualidade dos gastos públicos, para onde está indo o dinheiro público. Isso é muito importante. Onde o governo está gastando, onde o governo está investindo, porque, já falei para vocês, 1,3 trilhão para banco, banco não gera emprego. Banco, o que o banco faz? Por que salva banco primeiro do que salva a população com auxílio emergencial? E, final, combate à corrupção. Então, você tem as 10 ações da Oxford. Tem o Finapop, que é um projeto inédito sobre financiamento de pequenos agricultores, que você empresta esse dinheiro a juros baixos. Então, o Finapop, ele tem essa possibilidade, isso foi pessoas que juntaram esse dinheiro e tem a possibilidade de rendimentos e possibilidade de empréstimos a juros baixos. Você sabe que, no Brasil, as piores taxas são as taxas de empréstimo, cheque especial, cartão de crédito. Então, emprestar de verdade a juros, que as pessoas consigam realmente pegar esse dinheiro emprestado, investir, pagar com juros baixos. É isso que o Brasil, porque, ao mesmo tempo que o governo dá dinheiro para o banco, para ajudar o banco, a salvar o banco, o banco não empresta para a gente, pessoa física, a juros baratos, juros altíssimos. O banco lucra. Uma das maiores instituições que lucraram nesse período de pandemia foram os bancos. Então, a minha fala do workshop do Foucault falou bastante sobre bancos e instituições financeiras. Se alguém quiser ver mais sobre isso, é só ver depois a minha fala lá. E, por fim, terminando, porque o meu tempo também já está acabando aqui, a gente tem uma iniciativa do ator Caco Siocler da Lista Forte Brasil. Eu coloquei também o link aí, que é justamente uma lista para estimular as doações das empresas. As empresas, elas doam 1% do seu lucro líquido. Então, essa é uma iniciativa, ou seja, existe uma lista de empresas que doam 1% do seu lucro líquido para causas sociais, distribuição de alimentos, implementação de logística, etc. Bom, então, tem algumas iniciativas. Eu não quis fazer uma fala somente que fosse uma fala que falasse dos problemas, mas uma fala que falasse também de como a gente pode mudar um pouco essa situação. E mudar essa situação seria alcançar mais pessoas também. É preciso que a gente mostre a nossa realidade para mais gente. É preciso que as pessoas se espantem com esses números para que a gente consiga mudar, que a gente consiga propor outras coisas, que a gente também possa votar em pessoas que nos representem muito mais do que representar os setores dos bancos, os setores dos empresários da educação, empresários da saúde, dos latifundiários. Então, a bancária agrária no Brasil, ela é gigantesca. E quantas pessoas se relacionam com a bancária agrária? Não chega nem a ser 1% da população. E por que essa bancária essa bancada é tão grande no Brasil? Então, a gente tem que lutar por um Brasil que, de fato, seja uma democracia representativa. E a nossa democracia representativa é de mulheres e negros, que é justamente o que a gente menos vê no governo e eles são a maioria da população. E justamente isso é a maioria da população que, estatisticamente, tem os piores índices, como a gente já viu. Bom, essa era a minha fala de hoje. Quero agradecer a todos os presentes. Vamos abrir para os debates e para as perguntas. E...